Ó, meninas, agora a gente vai precisar de um pão de prato, no caso, as meninas fazem com a bonequinha, faz a bonequinha, né, e coloca aqui pra depois encaixar as duas peças aqui, que a gente fez, as duas primeiras, só que eu fiz uma vaquinha, tá vendo? Não ficou muito bonitinha, que eu tô aprendendo a pintar, e minha tinta branca tava horrível, gente, então, a situação. E fiz aqui, ó, esse graminho verde aqui, essa gramatinha verde aqui. Aí, o meu caseado, gente, eu fiz isso aqui, o ponto V, ó, tá vendo? Mas pode ser qualquer caseado, mas eu acho que com esse caseado aqui, eu acho que fica melhor na hora que a gente encaixar aqui as peças aqui, ó, por exemplo, quando a gente encaixar aqui, ó, eu acho que vai ficar melhor na hora de... Esse aqui não é esse aqui, gente, vai ficar melhor na hora de... Pra gente encaixar aqui, ó, tá vendo? Ó, fica mais bonitinho. Mas aí tá ao critério de vocês. Eu não ensinei vocês a fazer aqui o barrado, por quê? Porque o meu celular tem pouca memória e ia tomar muito tempo, mas esse barrado aqui é super simples, no barrado V. Eu acho que é isso que chama o nome desse barrado aqui, tá bom? Aí eu fiz o barrado, o caseado, né? Barrado não, o caseado em todo o pano de prato, tá bom? A gente faz em todo o pano de prato o nosso caseado. A gente vai fazer o bico, a gente vai fazer esse mesmo bico aqui, ó, porém aqui na parte de baixo, tá bom? Então, bora começar a fazer o nosso bico. Agora a gente vai usar a linha branca. E a gente vai emendar aqui, ó. Deixa eu virar meu trabalho, a gente vai começar pelo lado direito. A gente vai emendar aqui, ó. No primeiro aqui, ó, cantinho aqui, tá bom? Eu vou emendar aqui e já volto com vocês. Aqui, gente, a gente emendou. A gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E a gente vai fazer aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Tá bom? Vou fazer um bloquinho de quatro pontos altos. Um. Opa, minha mão tá muito em cima. Dois. Não. Um, com as três correntinhas. Dois, dois, quatro. Mais um aqui. Quatro. Pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular um espaço. No próximo, a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Tá bom? Aí, se você estiver fazendo encaseado com duas correntinhas, você expula o espaço de duas correntinhas. Ó. Aí, a gente vai fazer duas correntinhas. Vai pular um espacinho. E no próximo, a gente vai fazer quatro pontos altos. É a mesma coisa que a gente fez ali, gente, ó. Tá bom? Quatro pontos altos. Vamos fazer... Duas correntinhas. Ó. Pula um espacinho. No próximo, a gente vai fazer um... Ponto alto. Dois. Três. Quatro. Pontos altos. Então, essa aqui vai ser a repetição até o final lá, gente. Gente, pra dar certinho o nosso bico lá no final... Aqui, ó. Esses bloquinhos têm que ser par. Entendeu? Ó. Vamos supor... É... Eu tenho que encaixar aqui números pais de bloquinhos. É... No meu caso aqui, não pode ser número... Quando terminar aqui, ó. Eu vou... Quando terminar aqui, eu vou voltar contando, ó. Um, dois, três, quatro. Então, tem que ser... É... Terminar os bloquinhos números par. Por exemplo... É... Vinte... Vinte e dois... Vinte e quatro... Por aí vai, entendeu? Não pode ser ímpar. Tem que ser par. Pra dar certinho no final aqui, ó. Pra ter essa abinha aqui no final também. No último ponto. Tá bom? Então, é só fazer par. É... Números pares. No final, a gente contar e os bloquinhos dão um número par. Contar todos, né? Vamos supor... Eu contei. Vamos supor que deu... Quarenta espacinhos. Dá certo. Dá quarenta e um já não dá. Porque é ímpar. Então, tem que ser par. Tá bom? No final, lá do caseado aqui, tem que dar um número par. Se não der, você dá um jeito... Dá uma ajeitadinha lá e faz mais um pra dar o par... O número par pra sair certinho. Vou terminar o meu que já volto com vocês. Aí, meninas. Terminei aqui. E deu vinte... Quadradinhos. Ó, gente. E conta é isso daqui. Viu? Tem que dar par isso daqui, ó. Esses... Os quatro, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove... Vinte... Tá bom? Ó... Esses aqui, ó. De quatro, que vai dar vinte, ó. Vai dar par. Ou seja, pode ser vinte, vinte e dois, né? Vinte e quatro. Dando número par, o que importa aqui, ó. Esses aqui, ó. Porque esses aqui... Esses vazados aqui, é... Dá... Fica número ímpar. Esses aqui, ó. De duas correntinhas. Mas a gente vai contar isso aqui de quatro. O grupinho de quatro. Porque fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, esse grupinho de quatro aqui tem que dar par, viu? No meu caso aqui, deu vinte. Então, vinte é o número par. Então, vai dar certinho lá no final. Terminamos aqui, né? Agora, quem vai subir? Uma... Duas... Duas... Duas correntinhas. A gente vai virar o nosso pano. Vira. E vai ser a mesma coisa que a gente tava fazendo lá. A gente já vai direto aqui, ó. Pro espacinho de duas correntinhas. Aqui no espacinho de duas correntinhas, a gente vai fazer quatro pontos altos. Dois... 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 E quatro pontos altos. Ó. Tá vendo? Três correntinhas. Uma... Duas... Três correntinhas. E no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Tá vendo? Fizemos o nosso bloquinho, né? Nosso leque de quatro pontos altos. Vira. Três correntinhas. E quatro pontos altos. A gente laça. E já vai direto pro próximo espaço, ó. Dentro do próximo espaço, a gente faz a mesma cor. Outra coisa, que vai ser quatro pontos altos. Dois... Três... E quatro. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E mais quatro pontos altos aqui dentro desse espaço. Tá bom? Mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E... Quatro pontos altos. Ó, divido três correntinhas. Tá vendo? Tá vendo? Daqui, a gente vai direto pro próximo espacinho e repete até o final. No final lá, eu volto com vocês. Aqui, gente, ó. A gente vai fazer um ponto alto aqui, ó. Na terceira correntinha aqui do... Do início do nosso bloquinho aqui. Um ponto alto. Tá vendo? Tá vendo? Como que ficou? Daqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas, fazer o ponto alto. E mais uma pra gente virar. A gente vira o nosso trabalho. Ó, agora em cima de cada ponto alto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá vendo? Ó, para cada ponto de base, vai ter um ponto alto dividido por uma correntinha, ó. Um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Somos seis pontos altos, porém, divididos por uma correntinha. Chegamos aqui dentro do espacinho, o que a gente vai fazer? A gente faz uma correntinha e aqui dentro a gente vai fazer quatro pontos altos, dividido por uma correntinha. Fez o primeiro, faz uma correntinha. Fizemos o segundo. Faz uma correntinha. Fizemos o terceiro ponto alto. Faz uma correntinha e fizemos o quarto. Aqui dentro do espacinho, três correntinhas. Gente, ignorem o barulho. Ó, quatro pontos altos dividido por uma correntinha. E agora a gente continua fazendo a mesma coisa, ó. Uma correntinha e ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Em todos os pontos altos, tá vendo, ó? A gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, dividido por uma correntinha. Faz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E vai fazendo assim, ó. Um ponto alto, dividido por correntinha. Quando a gente chegar aqui dentro, um ponto alto e uma correntinha. Uma correntinha. Quando a gente chegar aqui dentro, a gente vai fazer quatro pontos altos. Um, uma correntinha. Dois, uma correntinha. Olha aí. Já temos três pontos altos divididos por uma correntinha. Faz uma correntinha e integre o quarto. Aqui, ó. Quatro pontos altos divididos por uma correntinha. E continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. Porém, dividido por uma correntinha. Tá bom? Vocês vão fazer isso até o final, ó. Um ponto alto, dividido por uma correntinha. Um ponto alto, dividido por uma correntinha. Quando chegar aqui dentro do espacinho aqui de três correntinhas, você faz quatro pontos altos. Porém, dividido por uma correntinha. E vai ficar assim, gente, ó. Tá bom? Aí, no final, eu volto com vocês. E aí, meus amores, já terminei, né? Cortei o fio aqui e arrematei. Tá bom? Aí, a gente vai começar agora pelo lado direito, tá bom? Ó, lado direito. A gente vai prender nossa linha aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó. Você se prende aí, que eu vou aqui no meio, ó. Primeiro ponto aqui do lado direito, que eu já volto com vocês. Agora, a gente vai fazer, ó. Primeiro processo que a gente fez lá no... No... Naqueles motivos lá da lateral. A gente vai fazer, ó. Ó, uma, duas, três correntinhas. Dá pro próximo espacinho e prende. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho e prende. Com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pro próximo espacinho e prende. Com ponto baixo. Tá vendo? Uma, duas, três correntinhas. Ó. E cada espacinho desse, a gente vai prendendo, ó. Com ponto baixo, ó. Prendeu com ponto baixo. Sobe uma, duas, três correntinhas. E prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E prende com ponto baixo. Ó. A gente tá fazendo o primeiro leque. A gente vai fazer esse leque aqui inteiro, tá vendo? E aqui, ó. A gente vai fazer esse e esse. Os dois. Quando tiver aqui no meio aqui, ó. Desses dois aqui, a gente para aqui, ó. Eu volto com vocês aqui, tá bom? Ó, tô fazendo esse e vou fazer esse, ó. A mesma repetição, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto com vocês, no segundo. Ó. Fizemos nossos dois, né? Esse aqui e o segundo, tá vendo? Chegamos aqui no meio, ó. No meio aqui, ó. Do segundo leque, ó. Fizemos esse todo e esse. Quando a gente chega aqui no meio aqui do segundo aqui, ó. Tá vendo o meinho aqui? Onde tem esse espaço, ó. Ó o meio aqui, ó. Aí a gente faz, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três correntinhas. E faz aqui o meio, ó. Fez o meio. Agora a gente vai fazer mais dois pra cá, ó. Mais dois desse aqui. Só mais dois. Uma, duas, três. Prende com ponto baixo. Fizemos um. Uma, duas, três. Prende no próximo aqui, ó. Próximo espacinho com ponto baixo. Fizemos dois, tá vendo? Ó. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai aqui no primeiro leque. Ó. Vai ver o meio aqui, ó. Tá vendo o meio aqui? Do meio pra cá, do primeiro leque, a gente vai contar, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto, a gente vai enfiar aqui, ó. Na argolinha, tá vendo? Ó. E a gente vai pegar, puxar pra cá, ó. E passar o nosso fio, ó. Passou o nosso fio? Prende com ponto baixo. Já faz, ó. Uma, duas, três correntinhas. E já, já vai pro próximo leque, já, ó, pro próximo espacinho e continua fazendo, ó. Continua fazendo. Três correntinhas. Prende um ponto baixo. Prende com ponto baixo. Três correntinhas e prende com ponto baixo. Três correntinhas e prende com ponto baixo. Três correntinhas e prende com ponto baixo. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai fazer esse leque todo. Esse daqui. Esses dois aqui. Quando a gente chegar aqui no meio, aqui, desses dois aqui, eu volto com vocês, aqui, ó. Tá bom? Faz aí, ó. Esse que a gente tá fazendo e mais esse. Aí, quando tiver aqui no meio desse, eu volto com vocês. Olha aí, gente. A gente fez mais dois, ó. Fez esse e esse. Chegamos aqui no meio. Tá vendo? Chegando no meio, a gente faz no meio. Uma, duas, três correntinhas. Prende aqui no meio. E faz mais dois pontos aqui, ó. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Prende o primeiro. A gente já tem um pronto. Né? Faz uma, duas, três correntinhas. Prende aqui, ó. A gente já tem dois pontos. Pronto. Tá vendo? Aqui a gente sobe a linha. Só deixa lá. Volta aqui, ó. No primeiro leque que a gente fez. Primeiro, tá vendo? Aí, aqui no meio. A gente procura o meio aqui, ó. Ó o meio aqui, ó. Tá vendo? Aí, conta daqui pra cá, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro aqui, ó. A gente fica aqui dentro dessa argolinha amarela, ó. E puxa pra cá assim, ó. Pra ajeitar, né? Tá assim. Você puxa pra cá assim, ó. Vai lá. Busca seu fio que você deixou. Que deixou lá. Pega ele. E prende aqui, ó. Com ponto baixo. Daqui você já faz três correntinhas. E faz o mesmo processo. A mesma coisa. Que é prender três correntinhas. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. Prende com ponto baixo. Entendeu? Ó. Como tá ficando. Tá vendo, gente? Aí, ó. Vocês vão fazer igual. Eu fiz aqui. Um, esses aqui. Tá bom, ó. Faz um, dois leques. No segundo aqui, ó. No meio do segundo. Vocês param. Faz o do meio aqui, ó. E faz mais dois pontos pra cá. Aí, depois, levanta a linha. Volta lá no primeiro leque. Conta aqui. Depois do meio. Um, dois, três pontos. Coloca na argolinha. E prende com ponto baixo. Igual a gente fez aqui, ó. Tá bom? Vocês vão fazer assim, ó. Até o final. No final, eu volto com vocês. Tá bom? Eu acho que deu pra vocês entenderem. No final, eu volto com vocês. É a mesma coisa que a gente fez nesses dois primeiros. Tá bom? E aí, meninas? Então, chegamos aqui no final, né? Nós fez, ó. Um. E o segundo leque. Depois do meio aqui, a gente fez mais dois pontos. Aí, a gente puxa a laçadinha aqui. Vai aqui no primeiro, né? Olha o meio aqui. E conta dois pontos pra cá. Um, dois, três. E aqui dentro, a gente enfia a nossa agulha. Pega lá o nosso fio e faz ponto baixo. Pronto. Tá vendo? Olha aí. Ajeita. E daqui, só terminar, gente. Uma, duas. Três correntinhas. Vai pro próximo espacinho. E prende com ponto baixo. Uma, duas. Três correntinhas. Vai com o próximo espacinho. E prende com ponto baixo. Uma, duas. Três correntinhas. Vai pro próximo espacinho. E prende com ponto baixo. Até o final. Tá vendo? Quando terminar, chegar aqui. Vocês prendem com ponto baixo. Arremata o fio. E já pode cortar o nosso fio. O nosso barrado aqui já está pronto. Tá bom? Já volto com vocês. Depois dele prontinho. Vocês dão a... Ó. Abre e ajeita ele direitinho. Tá bom? Vai dando uma abridinha nele aqui. Ó. Direitinho. Que fica muito lindo. Olha. Também, meninas. Eu fiz aqui pro nosso barrado. Uma... Umas florzinhas, ó. Isso aqui é a flor cataventa. Tá bom? E tem vários vídeos ensinando aí. Eu fiz com a mesma linha da cor que a gente fez a... Aqui. Nosso biquinho aqui. Que é o amarelo. Bebê. Tá vendo? Aí eu fiz. E aqui, gente. E agora? Como que a gente vai fazer? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Cadê as nossas... Duas peças. Dois motivos que a gente fez. Esses aqui, ó. Ó. Como que vocês vão fazer? Deixa eu até levantar o celular aqui. Pra vocês verem. Ó. Que tá nosso barrado, né? Ó. Vocês vão pegar... A gente tem que olhar qual é o lado de qual. Aqui, ó. Esse aqui é desse lado, ó. Tá vendo? Ó. Aí vocês vão ajeitar aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui no pezinho. Tá vendo? Vou ajeitar aqui assim. E costurar, ó. Vocês também vão ajeitando lá da costura também. Ajeita certinho. Coloca os dois, ó. Agora é esse daqui, ó. Espero. Deixa pra vocês entenderem. Ó. Vocês vão colocar um do ladinho do outro. Tá vendo? Ó. Um do lado do outro. E vai costurar. Mas é claro. Vocês vão ajeitando aqui. É pra ficar tudo certinho. É... Linheirinho. Tá bom? Aí vocês costuram. Ó. Eu vou costurar esse lado aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui do lado. Aqui, depois eu vou tá colando. Essa parte aqui, ó. No pano, ó. Essa parte aqui. E vou tá costurando essa daqui, ó. Tá bom? Eu não vou costurar aqui pra vocês verem. Porque vai demorar muito tempo. E depois eu vou tá colocando essa florzinha aqui. Uma aqui no canto. E a outra aqui, gente, ó. Entenderam? Aí, lembrando, gente, que pode ser feito com qualquer pano de prato que você tiver. Tá bom? Não precisa ser um pano pintado à mão, não. Pode ser com desenhinhos, igual fiz a vaquinha. Com bonequinhas. Aí eu vou costurar. Tá vendo? Como que é? A gente coloca, ó. A gente coloca assim, ó. Aqui, ó. O começo lá que a gente fez os leques. Tá vendo? Eu coloquei isso pra cá, ó. Pra ficar mais bonitinho. Aí eu vou costurar tudo certinho. E eu volto com vocês pra vocês verem como que ficou. Tá bom? Aí vocês costuram os seus também, bonitinho. Que eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Mas vocês entenderam, né? A gente pega os motivos. E coloca, ó. E vem costurando. Onde eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. No pé aqui, ó. Eu não vou colocar aqui em cima, não. Tampando meu barrado, não. Eu vou colocar aqui também, ó. Eu vou costurar aqui no pé. Porque depois tem que dar uma... Se dá uma esticadinha. Na hora de costurar pra ficar certinho. Tá bom? Dá uma puxadinha. Que dá tudo certo. Se Deus quiser. Tá bom, meus amores? Vocês entenderam, né? Como é que a gente faz, ó. Os babados é pra dentro. Olha aí pra vocês verem. Tá bom? Aí eu vou costurar o meu aqui. E volto com vocês pra vocês verem o resultado. Olha aí, meninas. Acabei de costurar um lado. Tá vendo? Ó, eu costurei aqui, ó. Eu comecei daqui, ó. Costurei aqui. Depois costurei o lado lá. E essa parte aqui, depois eu vou tá colando aqui embaixo, ó. Tá bom? Agora a gente vai costurar esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui. Eu tô usando linha branca. E uma agulha normal. Tá bom? Passei só pra vocês verem como que eu tô costurando. Então, daqui a pouco eu volto com o resultado. Olha aí, gente. Como é que fica costurado. Tá vendo? Fica assim, ó. Essas partes aqui não se encontram, não. Fica esse espaço mesmo. Aí, gente. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo a flow. E tá costurando aqui. E um aqui também. Aqui no canto. E outro aqui. Que eu ainda vou colocar. Tá bom? Olha pra vocês verem como que fica lindo esse barrado. Aí a flor é só se vocês quiserem. Tá bom? E aí, meninos. O resultado final, né? Depois de costurado, tá bom? Então, esse foi nosso... Nossa videoaula de hoje. Se você gostar, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima aula. Fiquei com Deus. E muito obrigada. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.